Música 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 Galera, M4Vn na área com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou tá ensinando como vocês baixarem o Mortal Kombat X Ai no seu Android versão 1.13.0 Dinheiro infinito E mano, olha que vídeo top E como vocês estão vendo aí, eu tô com uma nova personalização aí no Android Que tem a ver com o jogo que eu vou estar ensinando como baixar Mano, tá muito top, velho, na moral Então, se você caiu agora de paraquedas aqui no canal Se inscreva, deixa o seu like e pode comentar aí um jogo Pode ser um dinheiro infinito, qualquer coisa Um jogo pago que eu vou tentar procurar aí e ensinar como baixar, beleza? Mas, né, lógico, deixa aí o like e se inscreva no canal, beleza? Então tá, vamos para o vídeo O que você vai fazer? Antes de tudo, você vai precisar de uns aplicativos aqui No caso, o S-File Explorer, que é o gerenciador de arquivos O aplicativo Omega, para você fazer o download dos arquivos No caso do jogo, na verdade foi mal do jogo Do CPU-Z, beleza? Para a gente ver qual APK o seu Android vai precisar E o Mortal Kombat Mas esse daqui tem que ser o da Play Store Então o que você vai fazer? Você vai no Play Store, agora, baixa ele da Play Store, mano Tem que baixar o de lá da Play Store Que esse jeito é bem mais fácil Então você vai baixar o da Play Store Após você ter baixado Você vai entrar no CPU-Z Deixa eu entrar aqui no meu aqui rapidão Opa, se caso der isso aqui, voltou Aí vamos vir ali embaixo Na última opção, não Até você procurar aqui É GPU Render Tá vendo ali, é Render É, é Render E aí você vai ver É, qual é a GPU que você usa No caso a minha é a Adreno Mas pode ter Mali É, eu acho Ah, mano, agora eu não lembro muito os nomes direito Então pode ter mais Aí, aí embaixo vai tá na descrição O link do jogo Vai tá assim APK Adreno Caso o seu celular for Adreno APK Mali Caso o seu celular for Mali, entendeu? É, aí você vai baixar o APK conforme a sua GPU Após você ter baixado O que você vai fazer? Vamos entrar agora no Ex-File Explorer Vamos vir em Armazenamento Interno Vamos vir agora aqui em Android OBB E vai procurar aqui o BB do Mortal Kombat O que você vai fazer? Vai apertar e segura em cima dele Vem na opção Renomear Agora aperta aqui E acrescenta o número 1 Beleza Na frente E dá um OK Agora você vai desinstalar O seu Mortal Kombat No caso aqui Calma aí Como eu estou usando o Nova Launcher Aí ele fica com essas frescuras Né, mano? Tá, desinstalar Desinstalar Aqui, OK, né? Beleza Terminou de desinstalar Agora você vai no Ex-File Explorer Novamente Vai apertar e segurar ali No... Na pasta onde a gente acabou de renomear E vai tirar 1 Beleza? Tirou 1 Agora vamos lá na pasta Mega Mega Downloads E vai estar aqui o APK do jogo Conforme a sua GPU No caso A minha GPU é Adreno Então eu baixei o APK Adreno Beleza? Aí quando terminar aqui de baixar Você vai apertar em cima dele Vai colocar Instalar Caso o seu Dê Configurações Bloqueadas Você vai em Configurações Segurança E marca a opção Fontes Desconhecidas Beleza? Aí é só você voltar Apertar Próximo Instalar Aí vai estar instalando aí rapidão E é nóis, né? Mas vamos esperar aqui um pouco Até terminar de baixar Aí quando terminar de baixar Você já pode É Entrar no jogo E ele já vai estar com dinheiro infinito Beleza? Mas é lógico Eu tenho que fazer aquela gameplay Rata Pra mostrar que o jogo Aí tá pegando Tá certinho E é nóis Vamos esperar ele terminar de baixar aqui Beleza galera Quando terminar de baixar Você já pode abrir Eu vou dar um concluído Que eu vou pausar aqui o vídeo É pra iniciar a gameplay Lembrando que esse APK aqui Você já pode apagar Beleza? Agora Vamos entrar aqui no jogo Beleza galera Eu já entrei aqui no jogo Eu acabei de concluir aqui O tutorial E ali como vocês estão vendo Tá tudo Infinito Beleza? Então galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Né mano É Deixa muito like nesse vídeo Olha como vocês estão vendo aqui Ó Vamos comprar alguma coisa Aqui Esse aqui É o pacote do Submoon E comprei Mano É Que meu Só mais pra carregar Mas já comprei Já né Opa Que mancada Mano Mancada Ah tá Aí Só que para abrir Beleza Eu já posso abrir aí Beleza É que agora eu tô um pouco longe do Wi-Fi Por isso que tá lento Aí eu subi zero né mano Vamos lá Vamos lá mano Só quero só mostrar E olha mano Já era Mano Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E é isso galera Divulga pros seus amigos E obrigado por assistir Fique com Deus Falou Fique com Deus